Olha lá, os dois cachorros estão rasgando a criança tudinho. Olha, rapaz, o cachorro rasgando tudo da criança, da criança, olha. Olha, olha lá. Ih, rapaz, mordeu a cabeça. Ah, meu velho, mordeu a cabeça. Olha lá, olha lá, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele não quer me entregar, não, que merda. Olha, rapaz, como é que eu que luto, ó. Tudo pra pegar na cabeça do trambeco. Ah, mostra, ó. Nossa, Deus, rasga toda a criança, hein, ó. Que luta, hein.